Olá turma, bom dia. Preparados para mais um dia de aula? Então vamos nessa, porque nós temos muita coisa para fazer. E assim, eu estou gostando muito da interação de vocês lá no bate-papo. Então, obrigado por todos estarem aqui e que bom que as aulas estão sendo tão apreciadas pelos meus meninos e meninas do segundo ano. Vamos lá para a nossa aula 39, dia 10 de maio, uma segunda-feira. E a área de hoje é linguagens e o nosso texto é o texto instrucional. Vamos lá? Mês de maio, ano 2021. E nós estamos com os dias em ordem crescente, cada dia mais aumenta um número. Ah, eu já sei, mas quanto mais a gente vê, mais a gente aprende. Dia 10, segunda-feira. Vamos lá? Observem as imagens. Viram? Isso, vamos voltar para a primeira, que a Pró vai contar o que foi que aconteceu. Joaquim e Bia tem o costume de jogar juntos. Joaquim é bem maior do que Bia e sempre vai dando as dicas, os macetes do jogo. Já mostrou a Bia como faz para ligar o videogame, para colocar o jogo, onde liga, onde desliga, como pula, como sobe numa árvore, como faz para agarrar uma corda e pular. Joaquim ajuda a Bia muito bem. Só que um dia Bia quis jogar sozinha e ela ficou pensando, como é que eu faço isso? Ela lembrava das regras e dos macetes que Joaquim tinha ensinado para ela. Então, o que foi que Bia fez? Bia começou a jogar e ficou muito chateada, ficou com raiva, porque ela não conseguia sair do lugar, ela não conseguia fazer absolutamente nada do que ela fazia quando estava jogando com Joaquim. E primeiro ela ficou raiva e depois ela começou a chorar e chorar, e chorou muito, ficou nervosa. Quando ela se acalmou, ela lembrou que quando compraram o videogame, veio um livrinho dentro da caixa, cheio de imagens, com muita coisa escrita. E ela se acalmou, foi na caixa do videogame, pegou o livrinho e começou a ler. E aí, a raiva foi embora, a chateação foi embora e ela não ia mais ficar triste. Ela aprendeu, através do manual de instruções, como ligar, como desligar, como usar todos os botões do controle. Ela aprendeu muitas coisas que estavam bem explicadinhas no manual de instrução do videogame. E você, já passou por alguma situação dessa? De ter um jogo que você gosta muito, mas que você nunca tinha lido o manual, joga porque alguém te ensinou, e às vezes você desiste de jogar, porque não sabe todas as regrinhas? Observa essas imagens também. Um homem instalando uma pia, um manual de TV, uma montagem de berço, vou montar um móvel, um manual de instrução de um jogo, de uma pipoqueira, as regras e o objetivo do UNO, uma receita de massinha de modelar. Mas, o que esses textos têm em comum? O que eles podem ensinar para a gente? Todos esses textos, eles passam uma instrução. Eles nos ensinam, nos orientam, nos dizem qual a melhor forma de fazer, qual o jeito certo de fazer, ou, melhor ainda, de conservar determinadas coisas. Isso que nós vimos agora, esses textos, se chamam textos instrucionais. E o texto instrucional, ele tem algumas características. Ele é um texto informativo, com frases curtas, claras e objetivas. Possui comandos simples, para orientar, para criar, ou para realizar algo. É organizado em uma sequência, por números ou letras, que devem ser seguidas à risca. E serve para ensinar ou informar algo. Como, por exemplo, você vai num prédio, e tem a sinalização de incêndio, saída de incêndio. Ali, está informando algo. Às vezes, não precisa ter um texto enorme, porque as pessoas estão passando, e elas precisam identificar as entradas, as saídas, os locais certos de onde ela está transitando. Vamos entender na prática? Vamos lá? Olha a Juquinha. A Juquinha está olhando para esse papel. E está... O que será isso? Você aí em casa, você já viu isso? Você conhece? Sabe o que é isso mesmo? Isso mesmo. Esse é um jogo de tabuleiro. Geralmente, ele vem junto com a dama. De um lado vem a dama, e do outro vem este. E o nome deste jogo é trilha. E agora nós vamos ver o manual de apresentações da trilha. O jeito como ele vem, o jeito de proceder durante a jogada. O nome é jogo da trilha. E ele se apresenta. A gente compra ele, ganha. É um tabuleiro marcado com três quadrados, de três tamanhos diferentes, e ele vem com 18 peças, de duas cores. O objetivo do jogo é remover as peças do adversário, até que fique com apenas dois. Neste jogo, duas pessoas jogam. As regras do jogo são bem simples. O jogador deve colocar três peças da mesma cor na mesma linha, ou na horizontal, ou na vertical. A essa jogada, nós chamamos de moinho. Todas as vezes que um jogador completar um moinho, que são três pedrinhas da mesma cor, na mesma linha, ele vai ter que retirar uma peça do adversário. E o jogo acaba quando um dos dois jogadores restar com apenas duas pecinhas. Você sabia que nós podemos confeccionar um jogo desse em casa? E usando materiais que são muitas vezes descartados? Isso mesmo. Aí entra outro tipo de texto instrucional. bem como se fosse uma receita. Um passo a passo do que nós devemos fazer para construir esse jogo. E tem que ter essa primeira entrada. A primeira informação que o texto instrucional vai nos mostrar são os materiais necessários. Um pedaço de papelão quadrado, 18 tampinhas de garrafa PET. O importante é que sejam nove de uma cor de uma cor ou nove de outra. Entendeu? Aí você vai precisar régua, lápis, borracha, canetinha, hidrocor, ou giz de cero. A pró colocou preto ou azul forte, porque tem que ficar bem marcadinho o lugar onde nós vamos andar com as nossas pecinhas. No texto instrucional, além de mostrar para a gente os materiais necessários para a confecção do brinquedo, ainda vem o passo a passo, que o título é um modo de fazer. Esse texto está dividido em dois padacinhos. Os materiais e o procedimento. Olha só como é que a gente tem que fazer esse jogo. Risque o papelão ao meio, 20 centímetros. Vocês sabem que nós utilizamos a régua, né? Na aula de matemática nós vimos a régua. E você vai pegar o seu pedaço de papelão quadrado, vai riscar 20 centímetros assim e depois 20 centímetros assim. Combinado? Ok. E você vai fazer como se fosse uma cruz, mas tem que ser de 20 centímetros por 20 centímetros. A régua vem toda numeradinha. Então, você vai começar a contar do zero e parar de riscar no 20. E faça um pequeno quadrado no centro. O quadrado também nós vamos utilizar a régua. ele precisa ter 10 centímetros. Você vai fazer um risco de 0 a 10 na horizontal, na vertical e repetir nos quatro lados do quadrado. E vai fazer um segundo quadrado maior do que esse. Ele vai ter 15 centímetros. Então, você vai fazer um risquinho do 0 até o número 15. E vai fazer isso também quatro vezes, porque o quadrado tem quatro lados. E o último quadrado, que é o maior, tem que ter 20 centímetros por 20 centímetros. Nesse passo a passo de como construir um jogo da trilha, ainda temos as medidas corretas, o jeito certinho de você colocar a régua e como serão as medidas dos quadrados e o espaço entre um quadrado e outro. Olha só, vamos ter um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, que foi o primeiro do meio, de lá do meio do papelão. Vamos precisar fazer o outro quadrado de 15 centímetros por 15 centímetros e um de 20 por 20. Agora, o mais importante é prestar bastante atenção no que as dicas estão sendo passadas. Olha só, distanciamento de 3 centímetros. Olha para a imagem que tem ao lado. Tem um espaço de um quadrado para o outro de 3 centímetros. Ah, pró, 3 centímetros é menor do que 10. É, vai ser esse espaço bem pequenininho. Você vai começar a contar do zero e vai até o número 3. Parece difícil, gente, mas não é. É porque é a primeira vez que a gente está vendo um passo a passo detalhado de como construir um jogo em casa com materiais reciclados. A principal característica desse tipo de texto, que é o texto instrucional, é a informação do jogo da trilha. Nós tivemos a informação do nome, de quantas pessoas jogam, de quantas peças tem o jogo. O jogo vem com um tabuleiro, vem com 18 pecinhas de duas cores. Quantas pessoas vão jogar, quem vai ser o vencedor, né? Então, tudo isso é uma informação que foi passada através desse texto. Tivemos a informação dos materiais, do passo a passo e também tivemos as informações sobre as medidas e de como elas devem ficar quando você riscar no papelão. quando nós compramos um objeto, seja ele um videogame portátil, um celular, uma TV, um aparelho de som, aparelho eletrodoméstico, eles vêm geralmente com esse desenhozinho. Esse desenho, que é um triângulo amarelo com uma pessoa lendo o livro, significa o seguinte, antes de usar, leia o manual de instruções. muitas das vezes as pessoas não lêem, ligam o aparelho de qualquer forma, sem saber qual o próximo passo a ser feito e acaba colocando um defeito no aparelho que ele veio da fábrica sem o defeito. Entendeu? Aí, vamos ficar muito atentos aonde tiver essa imagem é necessário que seja feita a leitura do manual de instruções ou do manual do portador ou do usuário. Depende de como a empresa colocou na capa do livreto. Geralmente, tem manual de instruções, manual de regras, manual do usuário ou manual do portador. preste atenção nessas quatro dicas. Muitos produtos eletrônicos, que foi como a Pró começou a falar aqui, apresentam defeitos porque as pessoas usam pela primeira vez sem consultar o manual de instruções. de instruções. Às vezes, uma comida não saiu tão gostosa como deveria porque a receita não foi seguida à risca. Algumas pessoas apresentam reações comuns de medicação, tipo uma coceirinha, uma manchinha vermelha, que é uma coisa comum quando toma aquela medicação. E aí, de repente, elas param de tomar o remédio porque elas não leram a bula. E muitas das vezes não acertamos jogar e passar de fases num jogo porque nós não lemos as regrinhas do jogo. Por exemplo, eu aprendi a jogar uno tem pouco tempo porque pra mim era muito complicado. Então, eu tive que sentar e ler a regra duas vezes pra poder aprender a jogar uno, gente. verdade. Estudando o texto. Olha só, o texto que a Pró trouxe é Quebra-cabeça. E aí, nós temos um texto com um título e com dois passos, duas divisões no corpo do texto. Nós temos a lista de material e nós temos o passo a passo. e a Pró ainda colocou uma imagem pra você relacionar que o quebra-cabeça é aquele brinquedo de montar a imagem. Vamos à leitura. Quebra-cabeça. Número um, os materiais. Papelão, figura de revista ou desenho, cola, pincel, esponja, régua, lápis e tesoura. Número dois, passo a passo. Limpe o papelão com um paninho seco, passe a cola e espalhe bem no verso do desenho ou da figura com um pincel ou esponja. Grude no papelão e estere secar bem. Faça linhas retas usando a régua e em seguida corte. o texto é pequeno, curto e bem claro. Na primeira parte do texto ele diz para a gente quais serão os materiais utilizados na realização daquela informação. E na segunda parte tem o procedimento, o passo a passo, o modo de fazer, o modo como nós vamos produzir aquele objeto. e o texto como a Pró falou ele é bem curtinho e bem claro. Por quê? Porque ele tem comandos simples. Você vai entender isso melhor quando a gente estudar cada pedacinho do texto. Combinado? Então, o título do texto é a mesma coisa dos outros que nós já estudamos como a história do grúfalo, a história do médio palmo e da girafa benedita, a festa no céu. Então, o título está em destaque e no caso do texto instrucional vai ensinar para a gente e vai mostrar para a gente realmente o que está ali. Qual é o título desse texto? O título desse texto é Quebra Cabeça. Qual é a informação que tem nesse texto? Com a nossa leitura. O que foi que nós entendemos nesse texto? Nós entendemos que esse texto estava ensinando a produzir um quebra-cabeça. E o legal, né, gente, com o material que a gente tem em casa, em quantas partes esse texto está dividido? Esse texto tem o procedimento e tem uma lista. Quantas partes está dividido? Isso mesmo, está dividido em duas partes. A lista de material, papelão, a figura, cola e também em passo a passo. Você sabe o que são comandos? Tipo assim, aquela brincadeira do vivo morto são palavras curtinhas, mas que quando são ditas, a gente abaixa ou levanta. Não é verdade? Isso mesmo. Essas palavras curtas são palavras de comando. E quando a gente na brincadeira do vivo morto erra, faz errado, o que acontece? A gente sai da brincadeira, né? mas num texto instrucional, se a gente não seguir esses comandos direitinhos, nós acabamos estragando a receita, não fazendo o brinquedo direito. Por isso que esses comandos precisam ser seguidos à risca. A prova vai grifar todos esses comandos no nosso texto. O primeiro é limpe, porque o papelão precisa estar limpinho. O segundo comando é passe, porque nós vamos ter que passar a cola. Espalhe, grude, espere, passa e corte. Viram os comandos? Os comandos são simples. É só lembrar. Na brincadeira do vivo morto, eu preciso seguir a linha de comando, o comando de quem está falando para a gente poder ganhar na brincadeira. A mesma coisa no texto instrucional. Você precisa seguir o comando para o produto, para a receita, para o brinquedo, para a brincadeira, ó, sair perfeita. Viu como é importante o texto instrucional? Seguindo as instruções do texto. para o texto, esse texto foi o que a gente acabou de ver. Verdade, esse é o texto que nós acabamos de ver. Mas só que agora, nós vamos produzir o nosso texto. Nós vamos produzir o que está dentro desse texto. E o que que tem nele? o quebra-cabeça. E aí, meus amores, vocês vão precisar separar esse material que tem aí, que vocês já conhecem, porque nós fizemos o estudo do texto, e você vai precisar desse material todinho, tá bem? Materiais que você tem em sua casa. E o legal, não vai precisar gastar quase nada e depois você pode repetir. O que que você vai precisar? Você vai precisar de um pedaço de papelão ou da Proé pequenininho, era uma caixa de biscoito. E a Proé cortou esse pedaço. Você vai precisar da figura ou do desenho, cola, pincel ou esponja, a Proé gosta da esponjinha. Nós vamos precisar da régua, de um lápis e de tesoura. Proé vai precisar das três? Não. A Proé quer mostrar uma coisa. Essa tesoura aqui é maior a Proé vai usar porque o papelão é bem durinho. Quando você for fazer em casa vai precisar de um adulto para te ajudar. Mas essa tesoura aqui é a tesoura que a criança tem que usar. Tesoura escolar e sem ponta, ó, tá vendo? Então, vamos lá. A Proé estava procurando o desenho dela. Olha só. Esse aqui foi o desenho que a Proé tinha, certo? E era num papel ofício e a Proé cortou do mesmo tamanho do papelão. O cuidado que você vai ter nisso aqui é só de não usar o lado do papelão que é riscado, tá vendo? Senão, quando passar cola vai manchar o seu desenho, vai mostrar as letras da caixa. Então, você vai usar sempre o ladinho todo liso. Agora, vamos ver o que o passo a passo nos diz. O passo a passo diz, limpe o papelão com um paninho seco. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Pegar o seu papelão, ó. Limpou o papelão. Aí, você vai passar cola e espalhar bem no verso do desenho. Você não vai passar no papelão. A lei está dizendo para você passar no desenho. Então, o que a Proé vai fazer? A Proé vai colocar a cola na esponja e espalhar bem aqui na esponja. Quando você for espalhar a cola, deixe o seu desenho na superfície lisa. Na mesa, em cima de um livro da capa bem grossa. Vai, ó. Deixa a Proé pegar aqui para você ver. Faz de conta que aqui é uma mesa, tá bom? Ó. E você vai passar no desenho todo, certo? Vai espalhar bem a cola. Se você ver que ficou um pontinho que não pegou cola, você volta. Ó, lembra que a Proé falou do lado liso do papelão, tá bem? Coloca o seu desenho com cuidado para não rasgar aqui o papel. Lembra da aula, viu? Que papel é frágil, rasga com facilidade. Abre sua mãozinha e devagar passa assim. Olha só. Tá vendo? nós já fizemos a limpeza do papelão, passamos cola, espalhamos bem e já grudamos o nosso desenho no papelão. E o cuidado é que como a cola é líquida e o papel é delicado e frágil, se você riscar com força ou se você cortar com força, pode rasgar o papelzinho, tá bem? E nós vamos utilizar a régua para passar linhas retas no nosso desenho e vamos cortá-los nas formas geométricas. Assim, tipo quadrado ou retângulo porque a gente aproveita melhor. Olha só. Quando sobrar esses pedacinhos você pode acertar, tá bem? Então, a próxima vai apoiar aqui para riscar e lembrando se vocês forem fazer o de vocês peçam ajuda a um adulto na hora de cortar o papelão porque papelão apesar de ser papel ele é menos frágil do que o papel ofício e a cartolina e vai precisar de muita força e a pró hélida não quer que nenhum aluno do segundo ano machuque a mãozinha fazendo força com tesouro e papelão. a pró fez as marcas e agora vai cortar nas linhas ó a pró está com muito cuidado porque aqui a cola ainda está mole tá bem? Mas você aí em casa vai esperar dez minutinhos para poder fazer o recorte olha tá vendo a pró já está cortando o quebra cabeça dela sabe o que ia ficar legal aqui? Você fazer um desenho bem colorido de algo que você goste pode ser seu lanche preferido sua fruta preferida pode ser a sua brincadeira preferida ou o brinquedo que você mais gosta a sua turma da escola sua família você faz um desenho bem legal porque eu sei que vocês todos sabem desenhar e aí turminha pinta deixa bem colorido e faz um quebra cabeça único olha que legal só você vai ter aquele desenho imagina só que coisa boa você ser um artista produtor de quebra cabeças e você pode fazer outros quebras cabeças e chamar sua família para brincar geralmente no sábado as famílias já estão em casa e para a gente descontrair e para a gente brincar olha o que a Pró falou está vendo quando sobrar um pedacinho assim do papelão fora do desenho é só você tirar o excesso aí você recorta aí ó tá vendo a Pró já usou a tesoura sem ponta porque aqui já estava mais molinha e aqui está o nosso quebra-cabeça de material reciclado e sabe por que que o quebra-cabeça foi bem facilzinho de fazer não não é porque a Pró é adulta e sabe trabalhar com tesoura e cola não porque a Pró Hélida seguiu as regrinhas a Pró procurou todos os materiais antes de vir fazer a aula tá bem então quando a gente vê um texto instrucional que tem uma lista de materiais a gente lê o texto procura os materiais deixa separadinho tá bom e o passo a passo você viu que a Pró até limpar o papelão limpou justamente a gente precisa seguir o passo a passo e outra a leitura deve ser feita da parte de cima até chegar lá embaixo pra você não querer começar da última coisa a ser feita pra primeira tá bem lembrando a leitura a gente começa da esquerda para a direita e de cima até embaixo você gostou da nossa confecção de um quebra-cabeça a Pró vai se divertir muito montando o quebra-cabeça dela e você eu conheço as professoras de vocês se vocês fizerem o quebra-cabeça manda uma foto pra sua Pró e pede pra ela bem assim mostra pra Pró ela o que ela quer ver combinado? então ó um beijo no seu coração e até a próxima aula meus amores tchauzinho Tchau 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 Tchau